Centenas de pessoas concentraram-se esta manhã nos jardins frente ao Palácio de Belém a aguardar pela chegada do Papa Francisco. A passagem de caças da Força Aérea denunciava a chegada do avião do sumo pontífice da Igreja Católica que durante os próximos cinco dias presida a Jornada Mundial da Juventude. Cumprido o protocolo entre chefes de Estado, o Presidente da República garantiu que Portugal recebe o Papa com toda a hospitalidade. Portugal acolhe-vos de braços abertos por cinco inesquecíveis dias. Acolhe o vosso testemunho de dignidade das pessoas, entre elas e na relação com a natureza, de esperança, de paz, de fraternidade, de procura das periferias, de luta contra fomes, misérias, opressões, abusos, xenofobias, intolerâncias, exclusões dos deserdados destes tempos. Santo Padre, Portugal está com a coragem do vosso testemunho ao serviço de toda a humanidade. Em intervenção no Centro Cultural de Belém, o Papa Francisco homenageou a cultura e história portuguesas. Citou Fernando Pessoa, Saramago, Sofia de Melo Briner, Anderson, Camões e Amália Rodrigues. Aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Lisbona tem cheiro de flores e de mar. Mas dos elogios à nação, o chefe de Estado do Vaticano passou para um apelo à União da Europa em torno dos seus mais prementes desafios em comum. De vera Europa, o mundo precisa. A sua papel de pontilha e de paz na sua parte oriental, no Mediterrâneo, na África, no Medio Oriente. Assim, a Europa poderá portar ao meio do escenario internacional a sua específica originalidade. DELINEATASI NEL SECOLO SCORSO, QUANDO DEL CROGIUOLO DEI CONFLITTI MONDIALI FECE ESCOCARE LA SCINTILLA DELLA RICONCILIAZIONE, INVERANDO IL SOGNO DI COSTRUIRE IL DOMANI CON IL NEMICO DI IERI, DI AVVIARE PERCORSI DI DIALOGO, PERCORSI DI INCLUSIONE, SVILUPANDO UNA DIPLOMAZIA DI PACCE, CHE SPENGA I CONFLITTI E ALIENTE LE TENSIONE, CAPACCE DE COGLER E SENNALES DE DISTENSIÓN PIU FLEBILI E DILEGERE TRA LERRIGUE PIU STORTE. PARA O PAPA FRANCISCO, A GUERRA NA UCRÁNIA PÕEM MESMO EM CESTÃO O CAMINHO QUE A UNIÃO EUROPEIA PRETENDE SEGUIR. GUARDANDO COM ACORATO AFETO A EUROPA, NELO SPÍRITO DE DIALO QUE LA CARATERIZA, VERREBETA QUEDELE, VERSE DOVE NAVEGUE, SE NÃO OFFRI PERCORSE DE PACCE, VIE CREATIVA E PERPORRE FINE A LA GUERRA NA UCRÁNIA E HÁ TANTOS CONFLITOS QUE ENSÁNGUINAM O MUNDO. DO DIREITO À VIDA, A QUESTÃO DA MORTE MEDICAMENTE ASSISTIDA mereceu do Santo Padre da Igreja Católica, uma crítica ao que considera a sofisticação das leis que a permitem. O mundo evoluto de hoje é devenu paradoxalmente prioritário defender a vida humana, mas a risco da deriva utilitarista que la usano e la scartano. LA CULTURA DE LO SCARTO DELA VITA. PENSO A TANTI BAMBINI NON NATI, A TANTI ANSIANI ABANDONATI A SE STESTI, A LA FATICA DE ACOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE CHI VIENE DA LONTANO E BUSSA ALLE PORTE, A LA SOLITUDINE DE MOLTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÁ NEL METTERE AL MONDO E CRESCERE DEI FIGLI. VERREBRE ANCHE QUI DA DIRE VERSO DOVE NAVIGATE EUROPA E OCCIDENTE CON LO SCARTO DEI VECCHI, I MURI COL FILO SPINATTO, LE STRAGI IN MARE E LE CULLE VUOTE? VERSO DOVE NAVIGATE? DOVE ANDATE SE DI FRONTI AL MALE DI VIVERE OFFRITE RIMEDI ISRIGATIVI E SVAGLIATI, COME IL FACCINE ACCESSO ALLA MORTE, SOLUSIONE DI COMODO, CHE APARE DOLCE, MA IN REALTÀ E' PIÙ AMARA DELLE ACQUA E DEL MARE? E PENSO A TANTE LEGI E PENSO A TANTE LEGIS SOFISTICATES SUA LA EUTANASIA. Até ao próximo domingo são esperadas mais de um milhão de pessoas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Entre os diversos pontos de agenda está prevista no sábado uma visita de duas horas do Papa Francisco ao Santuário de Fátima para rezar pelo fim da guerra na Ucrânia e pela paz mundial. A Ucrânia de Fátima